A administração tem que ter a cara de vera e tem que ter a cara de saúde porque o povo de Maragujip é que ele colocou nela essa alcunha de vera da saúde Eu antecipo para você que já encontramos o hospital fechado mas hoje está fechado de fato direito mas de fato ele já vem fechado há muito tempo porque funciona muito mal um hospital que não tem luva procedimento, não tem antibiótico não tem sondas para passar nos pacientes muitas vezes não tem médico e ele vai continuar fechado porque nós só vamos abrir esse hospital na fresta de São Portolomeu absolutamente reformado e contando com todos os serviços esse será o nosso empenho primeiro